Na parte da gastronomia, flow, como entrou o Masterchef, você falou dessa parte. Entre essa parte tem uma pandemia, né? E aí tem uma pandemia que fez todo mundo ficar em casa. Quando você foi no Masterchef, foi durante a pandemia? Isso, o programa todo foi durante a pandemia. Então foi tipo, o programa ele já teve um formato diferente, né? Então normalmente as outras edições eram edições que a gente tinha 23 ou 24 participantes. E aí a cada episódio ia sendo eliminado um. Era o Big Brother do... Como passou na cabeça, vamos escrever aqui no Masterchef. Cara, é uma coisa que eu sempre gostei do programa. Foi uma coisa que eu sempre assistia. E era, meu, aquela que você vai assistir de terça-feira já dá fome. Você já quer sair cozinhando e ir assistindo o negócio. E aí eu ficava, não, tem que ser muito louco pra estar ali com aqueles caras. Tem que ser muito louco pra ouvir qualquer coisa. E você fazer um negócio horrível ali e alguém passar mal, não sei. E aí na pandemia eu fiquei mais em casa, home office, cozinhando mais, mais, mais. Querendo, tipo, eu já tinha feito os cursos. Eu já tava, tipo, cozinhando. E aí rolou que eu tenho um Instagram. Eu sempre gostei de escrever. Mas era uma parada minha, tipo, era um negócio fechado. Vem cá na cozinha. E eu ficava fazendo, tipo, análise. Tipo, analisando a vida igual receita, ingrediente. E de repente você vai e bota um negócio lá e dá errado. E o modo de preparo todo azeda tudo. E aí nessa, eu abri o Instagram e comecei, tipo, a postar reels. Essas videozinhas, tipo, de receitinhas. Até que uma pessoa me marcou na inscrição do Masterchef. Eu falei, caraca. Eu falei, será que eu vou? Não. Nossa, eu fiquei com cagado. Fiquei pensando nisso a semana toda. Aí quando faltavam uns três dias, eu fui numa amiga e ela falou, cara, se inscreve. Tipo, vai lá. Vai que não dá nada. Tipo, custa nada. Faz. E a inscrição, você tinha que fazer um vídeo em 15 minutos. Fazendo um prato. E se apresentando enquanto você cozinhava. E eu, tipo, meu, ficava pensando que prato que eu vou fazer. Tipo, qual que vai ser o prato que a galera vai ficar impressionada que eu vou passar no negócio. E aí fui falando com a galera, tipo, que eu sempre reuni todo mundo. Falei, meu, qual o prato mais da hora, mais da hora. E eu tinha feito um polvo. Umas semanas antes. Que tinha dado muito errado. Muito errado. Tipo, assim, o polvo deu errado. O arroz negro, tipo, salgado. Eu, tipo, quase matei todo mundo que tava ali comigo. Porque, meu, eu me perdi. Você vai tomando vinho, vai conversando. Quando você vê, você já botou a saúde demais. E aí, eu falei, eu fiquei com uma raiva daquele prato. Que eu chamo ele de jubileu, aquele polvo. O amor de jubileu. A gente tem um amigo. A gente tem um amigo chamado jubileu. Ah, um amigo. É? Ele chama jubileu? Não, é. É praticamente o nome dele. Eu tenho apego com esse nome. Jubileu. E aí... É solteira? Oi? É solteira? Onde você tem que apresentar jubileu? Vamos casar o jubileu aqui. Vamos casar todo mundo, né? Não quero casar não, Vian. Por favor, te pedir casamento. Você ouviu ontem, né? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ó, tem bolo já. Caralho? Já tem bolo por casa aberto já. Coloca aliança ali. Não tem. Aí o jubileuzinho saiu ruim, salgado. O anterior. É, eu me senti desafiada por aquele polvo. Eu olhei pra ele e falei, cara, não acredito que esse negócio deu ruim. E aí eu falei, não, vai ser esse. Aí minha mãe falou, meu, você vai fazer um prato que você fez e deu errado? Faz um negócio que você faz e faz sempre. Tipo, já deu certo antes. Não, mãe, tem que impressionar. Vamos fazer esse prato. E eu não tinha como filmar. E, cara, tipo assim, eram três... Eu me inscrevi, eu fiz o vídeo no penúltimo dia. Tipo, no penúltimo dia, na emoção, assim. Chamei duas amigas minhas, a Carol e a Marcela. A gente foi com o celular. Falei, meu, fica uma da janela, pega aquelas luzinhas de emergência. Tipo, sou publicitária. A gente podia ter pensado em uma produção, mas não deu tempo pra isso. E, meu, eu não queria contar pra ninguém. Porque se desse ruim, ele pelo menos não ia ficar assim. É, isso aí pra cima. E aí a gente fez esse vídeo. Fiz o povo, fui contando minha história. Fui lá me apresentando e tal. Era quatro horas da manhã. Eu tava, tipo, uma fazendo a edição das cenas. A outra, tipo, ouvindo o áudio. E eu preenchendo formulários daço lá que tinha pra preencher. E enviei. Aí, tipo, era a inscrição, sei lá, trezentas mil, não sei quantas. Porque, meu, já era, tipo, o penúltimo dia do negócio. E eu falei, meu, não vai dar certo esse negócio. Será que os caras veem todos os vídeos? Porque é muito vídeo, né? Cara, eu não sei. Eles devem ter, tipo, um casting. Eu sei que eles têm um casting, tipo, uma galera na produção. Uma produção grande. Que eu acho que assiste tudo. Mas tem que ser, tipo, muita gente. Porque é muita gente que se inscreve. Tem como. E aí, sei lá, eu enviei numa quarta-feira. Aí, numa sexta, eu tava em casa, assim, trabalhando. O número 011 começou a me ligar. Eu falei, meu, não sei de onde é. Ah, não vou atender. Deve ser cobrança, né? Ah, virar o celular. O que que a gente tá trabalhando? E aí, eu recebi uma mensagem. Daí, a pessoa falou, oi, tudo bem? Eu sou da produção e tal. A gente acabou de receber teu... Tua inscrição e a gente queria conversar com você. Ah, e começou. Aí, comecei a participar de todo o processo... Do processo de seleção. Na hora, tipo, eu falei, meu, não acredito. Você tem que fazer algum prato no processo de seleção? Tem, tem. Daí, você tem que fazer outro prato. Aí, nesse prato, você já fala com a produção. Aí, tem todo um estudo. É... Ah, eu acho que eu posso falar essas coisas. Não, aqui pode tudo. Você pode tudo. Ah, tá, tá. Depois eu... Bom, aí, depois, você vai passando nesse processo todo. Mas, então, até então, você não sabe quando começa o programa, nem nada. E eu, meu, como emocional, tipo, ferrou. Porque eu tava, meu, quase no final, tipo assim, do tratamento do pânico. E eu sabia que era... Na realidade, tipo, a minha inscrição foi, tipo, vai, vai com medo mesmo. Mete o pé. E se você tiver um pane no sistema ali, cara, é isso. É isso. Você vai ter, tipo, vai preparada. E aí, eu fui, tipo, meu, controlando a ansiedade. Porque eu falava, imagina se eu tô fazendo um negócio ali e, de repente, dá um ruim. Mas ali tu esquece que tá nas câmeras, assim, tá ligado? Depois que você começa a gravar. Adrenalina, gente, tipo, eu não olhava nem pro lado. Eu não sabia nem o que tava acontecendo aqui. Eu só tava aqui. Eu falava, depois eu esquecia que eu tava, tipo, com o microfone. Eu falando com as panelas, tipo, pensando a receita. Eu falava, meu Deus do céu. E em desespero. Mas, enfim, até antes dessa parte, ficou... Eu tinha que enviar um atestado. Um atestado lá pra eles. Era um documento. Só que eu esqueci, tipo, enviei tudo e essa foi uma coisa que eu esqueci. Eu falei, meu, não deu certo isso. Porque, tipo, eu enviei a inscrição em junho e passou um mês e, tipo, ninguém falou mais nada. Eu falei, ah, já era. Aí, um dia, uma amiga minha, que era a minha médica, ela falou, cara, você enviou tudo, deu tudo certinho. Eu falei, caralho, eu esqueci de enviar uma parte. E o programa já tinha começado, já estavam rolando alguns episódios. Eu achei que já tinha desencarado. Aí, eu mandei um e-mail. Eu falei, oi, gente, tudo bem? Esqueci de mandar tal coisa, ainda dá? Aí, numa semana, já me deram a confirmação que só estava faltando este documento. E aí, eu entrei pro programa. Nossa, será que foi uma deixa? Foi até bom, acho que você tem esquecido, viu? Eu acho. Acho que se você tivesse mandado junto, acho que talvez... Desencarada, se a menina aqui não tá interessada, vai outra. A gente ia prestar atenção de novo. E aí, eu acho que...